O Campos Tênis apresenta Oração para o Guga Guga nosso que saia das quadras Santificado seja os vossos aquetes Venha a nós os vossos grandes lances Sejam feitos os vossos jogados Assim nos saibam como na grama O hino é nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas duplaçotas Assim como nós perdoamos a quem nos abora na fita E não nos deixeis vestidos em hora alguma Mas em braço os erros vão forçados Amém